Da Diocese do Bengo à Benguela, onde tomou posse neste sábado, Dom Francisco Jaca foi recebido debaixo de um coro de cânticos que exaltam a salvação como parte da missão religiosa. O momento atual, diz o prelado, após o encontro com membros do governo de Benguela, é ideal para que a missão social dos cristãos, com os políticos incluídos, seja evidenciada. A luta, por exemplo, contra a corrupção. Nós, os cristãos, mandamos especial nestes domínios da moralização da sociedade, no domínio da transparência, no domínio da ética, onde podemos dar o nosso contributo, tanto seja nas nossas universidades, nas nossas escolas. Dom António Francisco Jaca chega a uma Diocese com 48 anos de existência, sucedendo ao agora Bispo Emérito, Dom Eugênio Dal Corso.